E ele teve um caso Interessante Agora pode falar Pode falar o que você quiser A gente teve uma proposta Para ele O contrato dele era válido A partir do dia Primeiro de julho Primeiro de julho 30 de junho Chegou uma proposta de 10 milhões de euros Por ele Sem ele jogar no Botafogo A gente já poderia receber 10 milhões de euros Daí Tivemos que ir no John Chegou essa proposta O que vocês acham do jogador É um jogador promissor Na nossa análise pode chegar até a seleção brasileira Até a seleção brasileira Até a seleção brasileira Não, não vamos vender Tem que jogar no Botafogo